E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo tutorial de Ark Survival Envolved para iniciantes. E para quem não me conhece, eu sou a Raya ou a Rayane, como você quiser me chamar. E no vídeo de hoje nós vamos fazer as kibbles, galera. Para quem não sabe, kibble são rações que você pode dar aí para os animais para domar mais rápido, tá? Por exemplo, os herbívoros demoram mais do que os carnívoros para domar. Então a gente usa as kibbles em vez de comer joberrizinha, que vai demorar e tal, tal, tal. Então hoje eu vou ensinar para vocês todas as seis kibbles que tem para fazer. Que é a básica, a simples, a regular, a superior, a excepcional e a extraordinária, tá? Ou especial. Bem, vamos lá. Eu separei aqui tudo o que a gente vai precisar, gente, ó. Está tudo aqui dentro da vasilha, da vasilha, ó, da caixa de conserva. Porque é bastante coisa, entendeu? E uma coisa que não está aqui é o mel, galera, que a gente vai precisar. Que ele está bem aqui. O mel você pode conseguir em coméiazinhas, tá? Que ficam por aí. É bem fácil de encontrar. Se você for na wiki, você consegue ver onde fica a localização dela certinha, tá? Então, beleza. Nós vamos precisar da panela também para fazer. Dentro da panela tem que ter água e fibra, tá bom? Isso são coisas obrigatórias. Água e fibra. Agora, na básica kibble, né, kibble básica, vai ovo de parasauro, tá? Então, já vamos pegar aqui, ó, ovo de parasauro, porque são os ovos extra pequenos, tá? Lá na Dododex tem todas as receitas certinhas. Eu vou deixar o link da Dododex aqui embaixo na descrição, tá bom? Vai também carne cozida. Eu vou tentar pegar um de cada aqui para a gente fazer 10 Amarberry. Calma aí, ó. Eu vou consumir essa porque vai ficar certinho 10. 5 Major Berries. Aqui. Vai 5. Tá bom assim. 5 Major Berries. E 10 Tinto Berries, galera. Vamos lá, vamos colocar aqui. Opa. Aqui. Pronto. Vai só a Amarberry, Major Berries, Tinto Berries, a carne cozida e o extra, o ovo extra pequeno. Vamos colocar tudo agora aqui na nossa panela para a gente começar a fazer. E você vai precisar de palha, galera, para queimar, tá? Ou fósforo, tanto faz. Eu vou colocar a palha aqui porque dá na mesma, né? Então, vamos lá. Vamos acender e vamos esperar e vai fazer a kibble básica. Vamos lá. Demora um pouquinho, mas vai fazer. Pronto, gente. Gente, ó, fez aqui a nossa ração básica. Agora vamos apagar o fogo e vamos para a simple kibble, que é a kibble simples. E nós vamos usar os ovos de réptor, tá? Vamos ver o que sobrou aqui. As Major Berries. Tá, só a Major Berries que sobrou. Vamos tirar isso daqui. Beleza, vamos lá. A gente vai precisar agora de ovo de réptor, que já está aqui. Pode ser de piteiro ou de trike também. A gente vai precisar da carne de peixe cozida, que eu não sei se eu cozinhei. Calma aí, eu acho que está aqui, ó. Não, aqui não. Aqui. Vamos cozinhar aqui rapidinho, porque eu não prestei atenção aqui. Vamos lá. Vamos cozinhar. Aqui no nosso grill, cozinha super rápido, gente. É uma dica muito boa, tá? Eu vou deixar cozinhando aqui. Pronto. Fez aqui a carne cozida. Carne de peixe cozida. Vai precisar de duas cenouras. Por isso que precisamos da plantação. E mais cinco Major Berries. Beleza, só isso, galera. Vamos colocar aqui ovo de réptor, Major Berries, cenoura e carne cozida de peixe. E vamos acender. Pronto. Fez a nossa ração simples, galera. Eu vou deixar aqui acesa mesmo. Só vou tirar isso daqui. E isso aqui eu já vou ter que encher mais cantins aqui. Agora vamos para regular kibble, que é a kibble regular. Nós vamos precisar da carne seca, tá? Shark de carne cozida, que é essa daqui. Ela se faz dentro da caixa de conserva junto com o petróleo. Demora 36 minutos para fazer. E vamos precisar de dois milhos. Duas batatas. Fibra e água. Ah, e vai o ovo de carbonemes ou anquilo. Então já está aqui, ó. Ovo de tartaruga. Vamos colocar tudo aqui. Ovo de tartaruga, aqui, aqui, batata e a shark. Vamos lá. Eu já vou subir aqui enquanto está fazendo. Para pegar aqui a outra shark que eu estou fazendo. Que é a shark de carne nobre, galera. Petróleo. Aqui o fósforo. E a carne nobre cozida. E já faz esse shark de carne nobre, tá, galera? Bem simples, bem fácil. Por isso que é importante ter o grill, porque ele assa bem mais rápido a carne nobre e não estraga. Não dá tempo de estragar. Pronto, gente. Agora temos a nossa ração padrão, que é a regular. E agora, galera, nós vamos aqui para a superior kibble, tá? Que vão precisar de seiva. Eu fui ali pegar. Vão precisar de dois limões. Vamos precisar de ovo de alossauro. Vamos precisar também da carne shark de carne nobre. Na shark de carne nobre, né? E vão precisar de dois cogumelos raros, que eu já mostrei para vocês onde pega aí no vídeo do canguru, tá? Vamos pegar aqui nossas jarras de água. Essa aqui já foi embora. Vamos acender. Vamos colocar aqui umas duas. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E agora vamos esperar. Pronto, gente. Ó, fez aqui a nossa ração superior. Tá? Agora vamos tirar isso aqui. E agora, a próxima vai ser a excepcional kibble, tá? E vão precisar da focal chili, que é uma sopa. E pra fazer, vamos precisar de carne normal. Vão precisar de cinco limões. Eu já vou pegar tudo aqui. Vão precisar de chintoberry, azuberry, amaberry, majorberry, tá? Azuberry, amaberry e majorberry. Ok. Vamos colocar aqui. Aqui, aqui e aqui. E vamos acender. Pronto, gente. Fez a pimenta focal aqui, ó. Vamos tirar essas coisas daqui. Tá? Ó, vamos tirar essa garrafa. Vamos colocar esse odrezinho que tá mais ou menos cheio. Já temos a nossa pimenta focal. Agora vamos fazer a excepcional kibble. Que vai ovo de rex, a pimenta focal, ovo de rex, flor rara, vai dez majorberry, já tá aqui majorberry. Eu vou guardar essas outras coisas aqui, porque não vamos usar, né? E fibra e água. Então vamos lá. Aqui já tá a pimenta focal, flor rara, majorberry. Vamos lá. Eu preciso pegar mais água. Pronto, gente. Já tá aqui a nossa ração excepcional feita. Vamos guardar essas coisas aqui agora. Aqui. E vamos colocar essas águas aqui. Pronto. Agora vamos para a extraordinária kibble, tá? E vamos precisar da sopa de Lázaro. Então já é outra receita, tá? Vamos lá. Na Dododex tem, então, é bem mais fácil. Nela vai narcótico, que eu vou pegar ali, vai carne cozida, vai batata, vai milho. Cadê o milho aqui? Vai majorberry e água. Nela não precisa fibra, tá? A fibra já tá lá, mas não precisa. E vamos pegar narcótico aqui, ó. É aqui que tem? Não. Aqui. Opa. Aqui. Beleza, galera. Narcótico, milho, majorberry, batata e carne cozida. E vamos deixar aqui. Essa fibra pode até tirar, se você quiser. Pronto. Nossa sopa de Lázaro está feita, galera. Vamos tirar essas outras coisas daqui. Opa. Ela pode ficar. Vamos tirar isso aqui, isso aqui. Ok. E agora, na Extraordinário Kibble, vai o ovo especial, tá? Cada receita tem um ovo especial dela, tá? E vai o ovo de Dendonico, vai a sopa de Lázaro, vai o mel, vai majorberry, que já tá aqui, fibra e água. Ela, entre aspas, é a mais fácil, tá, gente? Então, né? Cadê a sopa de Lázaro? Ovo, mel, majorberry. Tá, certinho. Agora é só a gente esperar que vai fazer a última Kibble, que é a Extraordinária. Pronto, gente. Tá aqui a nossa ração Extraordinária. E agora nós temos aqui todas as Kibbles, galera, tá? E se você não sabe ou prefere ver a receita das sopas, você pode ver aqui, ó, nessas sopinhas que vêm dentro de drop, algumas coisas assim, tá? Elas vêm tudo certinho, o que você precisa, ó. Tanto a pimenta focal e a sopa de Lázaro, tá? Mas essas aqui são as Kibbles, a gente vai usar bastante agora pra domar vários herbívoros, pronto, essas coisas todas, tá? Então, ó, básica, excepcional, Extraordinária, padrão, simples e superior, tá? Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Breve, breve. Vou mostrar pra vocês como conseguir o mel também. Vamos ver como consegue a saiba, porque são coisinhas básicas que, às vezes, podem atrapalhar na hora de fazer as Kibbles. Mas eu vou ensinar pra vocês logo, logo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha com algum amigo que também tá aprendendo junto com você. Se inscreva no canal, ativa o sino e notificação. Até o próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.